E aí, meus amores, bom dia E é com essa vista linda que eu vou dar bom dia a vocês E Sofia, ok, de fundo chorando, né? Ai, meu Deus do céu Bem realidade Bem-vindos a mais um vlog Essa luz estourando na minha cara Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, meus amores Nunca mais eu fiz um vlog assim, bem recheado Eu tô pensando de fazer um vlog bem recheado pra vocês Meu dia tá muito corrido Inclusive, tenho que ensinar as crianças Porque eu virei professora das crianças, gente Eu fui arranjar vaga aqui nas escolas, né? Da prefeitura de Laura de Fritas Não tinham vaga Eles vão ter que estudar na escola particular Então, por enquanto que a gente não tá podendo pagar A gente tá tendo que ensinar eles dentro de casa Então, vamos lá, né? Ver a professora, né? Tenho um bocado de coisa pra fazer hoje Samuel, ele ainda não tá trabalhando Ele tá fazendo alguns bicos Que é serviços quando chama Aí ele tá procurando trabalho Saindo pra procurar trabalho e tal Mas ainda não arranjou nada Também tá com o problema no antigo trabalho, né? Que não pagou as coisas que tinha que pagar pra ele Então a gente tá passando por um super ring massa, sabe? Um super ring que a gente vai olhar lá na frente e dizer assim Meu Deus, valeu a pena E é isso, senhoras Vou mostrar aqui como é que tá sendo o meu dia pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem Já vai deixando seu like Se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui E é isso, gente É vida real Vou mostrar vida real sem cortes pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores Vamos lá pra mais um dia Hoje é segunda-feira, tá bom? Não sei que dá até hoje Acho que é... 14 Se eu não me engano é 14 Vamos lá pra mais um dia de rotina na minha vida Já tava lá fazendo a atividade, né? Dos meninos Já deixei tudo prontinho Normalmente eu pesquiso na internet Atividade pro ano que eles são Aí eu vou e faço qualquer coisa Se eles tiverem dúvida Aí eles pegam, me perguntam, eu ensino Eu sei que vai ter bastante gente com dúvida, né? Nessa questão Eles ficaram na lista de espera da escola Então foge da minha alçada fazer alguma coisa, né? Por como eles disseram lá Mãe, se não gostou, bote numa escola particular Porque eles dizem assim, gente Eles dizem tudo na cara Então eu só tô esperando que Deus abençoe bastante Pra gente poder colocar numa escola particular Porque é o melhor que a gente faz A prefeitura daqui de onde a gente mora A gente é uma negação Eu preferiria estar em Salvador, né? Mas como Deus me trouxe pra cá Pra Laura de Freitas Ele tem uma obra aqui pra mim Laura de Freitas Então eu vou continuar aqui, né? Até porque aqui o apartamento Ele é nosso, né? Porque é financiado Então a gente tem que ficar aqui, né? Então eles ficaram na lista de espera Aí a gente vai ter que esperar Se não A gente vai ter que fazer um esforço Além do que a gente já tá fazendo, né? Porque até pra comer A gente tá fazendo esforço Assistam todos os anúncios aqui do canal Pra me ajudar bastante nisso aí, tá bom? Se fosse em Salvador Eles já estavam matriculados Já estavam na escola Porque Salvador é assim, ó Muito prático Por que eu não boto eles lá agora? Porque eu não tenho como marcar com transporte Então não vai adiantar de nada O meu, inclusive Meu marido Saiu, vai fazer um serviço Um bico agora Graças a Deus ele hoje conseguiu o serviço Mas eu tô fazendo aqui agora Um Nescau pra eles E depois do Nescau Eu vou botar eles Pra fazer a atividade deles Que eu acabei de escrever ali, né? Aí depois de eu botar o café aqui pra eles Eu vou começar a fazer As minhas coisas aqui de casa Hoje eu vou lavar roupa de cama Não tô acumulando roupa, gente Porque minha máquina quebrou Tem duas semanas Aí Samuel fez uma... Fez alguma amiga ali na máquina Que a máquina não tá funcionando Então aí eu tô evitando acumular Pra não pesar Mas é isso, gente Como eu falei pra vocês Hoje vai ser bem vida real Eu vou mostrar bem vida real pra vocês Já estou ficando já estressada Com essas crianças desde casa Mas vamos lá, né? Tudo vai melhorar Longe os estresses diários Tomar café e estresses diários Bora Tomar café Depois fazer atividade Muita atividade Muita atividade Olha só Estresse diário 1 Né estresse diário? E estresse diário 2 Né estresse diário? Sim Estão tomando café agora Aí eu já vou aqui Aqui tá as atividades deles, ó Aí já tô... Já vou pegar, já vou... Eita Tô confusa Vou pegar as roupas de cama deles A minha O forro de sofá também Que tá podre Que esses meninos... Não sei o que que esses meninos fazem Eles apodrecem o forro de sofá Aí eu vou tirar tudo pra lavar Tchau, tchau, tchau Aqui, ó Você já sabe Seu nome Aqui é conta de mais e de menos Se eu ver rasurado, você já sabe, né? Vou arrancar a escolha E vou voltar pra fazer tudo de novo Eu quero que você escreva o nome de cada objeto que tem aqui Ligue o resultado correto Quanto é 2 vezes 3 Você vai procurar o resultado aqui Vai ligar Separar as sílabas Você... Que nome é esse que tem aqui? Sofia Ah, muito bem Sofia Aqui agora eu quero que você cubra O Sofia Todos os Sofias aqui, ó Eu quero que você cubra Pra você aprender A escrever direitinho Depois Você vai fazer o número 1 1 Que nome é esse? 1 Pois é E você vai cobrir tudo aqui, ó 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 5 6 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 15 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 18 19 19 19 20 22 20 20 21 23 24 24 24 25 25 25 25 26 25 26 26 26 27 27 28 27 28 30 31 32 32 32 32 33 33 31 35 33 33 34 35 35 34 35 Se inscreva. Não gostei do guarda-roupa assim. Então nós vamos fazer o que? Botar do jeito que estava, né? 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 Quase vou pra estender, senhoras Vou aproveitar pra botar essa aqui na cama mesmo Porque ela é um pano bem fino Então assim que termina de sair da máquina Já tá praticamente seco Então eu vou botar aqui E vou estender aqui pelo guarda-roupa e pelas portas Pra botar o ventilador pra poder secar mais rápido Já estendi tudo aqui no quarto Aí agora eu vou dar uma lavada nesse ventilador Que ele tá bem poeirado, né? Pra poder colocar aqui e ajudar na secagem das roupas, né? Que eu sempre faço assim Porque é apartamento, meu irmão, é isso aí Você lava a roupa de cama, você estende tudo quanto é lugar E bota o ventilador pra te ajudar Já terminei de lavar o ventilador Já botei aqui pra secar As roupas Aí tá ali, já vai Daqui a uns 30 minutos já tá tudo seco aí Porque o ventilador ajuda Vou lavar a cozinha, gente Porque a cozinha tá com uma moscaria terrível Mais que limpe, limpe, limpe Não adianta nada Eu vou arrumar uma que boa bem pesada na cozinha Vou lavar Agora venho pra sala aqui Os meninos estão lá fora brincando um pouquinho Para me dar um pouco de alívio As crianças estão ali, ó Ali fora brincando Aí o Samuel tá aqui de olho neles também, né? Porque eu não gosto deles brincando aqui fora, não Não vou mentir pra vocês Mas eu queria me aliviar aqui Porque as crianças Vem tudo arrumado, mas não assim suja, né? A mesma da hora O Samuel tá aqui, ó Matando mosca É, tem que limpar, né, velho? Tem que limpar Tem que limpar Cara de pau Eu tô limpando Quem tá limpando é o que? Suas irmãs? Não, eu tô na raiva Nunca nem vi Que dia foi isso? Você tá aqui Você tá levando sujeira pra lá pros quartos Toda hora você entra no quarto Daqui pro quarto Daqui pro quarto Você tá achando que eu sou o que? O que é que tá errado aqui? Você tá achando que eu sou o que? Não, o que é que tá errado? Tchau 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 Deixa eu falar com vocês Antes que as más línguas falem Essa aqui é a minha lavanderia Tá? Tá faltando fazer algumas coisas ainda na cozinha Tem que vir um vidro aqui, ó Pra separar o fogão dela E essa aqui é minha pia de lavar louça Tá, senhoras? Antes que falem Meu Deus, ela tá lavando Vincelador, sapato E tudo na pia Não, gente Essa pia aqui é de lavar roupa A lavanderia E essa daqui é a de lavar louça Que fica em frente ao fogão Infelizmente a MRV fez desse jeito A gente tem que aceitar, né? É sobre isso Tchau Deixei a cozinha lá de molho Na kiboa e no sabão Agora eu tô aqui no quarto Vou ver já o que já enxugou aqui Vou colocar as capas de almofada Vou jogar um pouquinho de água no chão Eu gosto de fazer isso Jogo um pouco de água no chão E venho trazendo com rodo Aproveitar que a cozinha tá lá de molho E a cozinha tem ralo Aí eu venho trazendo Porque a poeira senta, né, gente? De novo no chão Quando a gente varre Aí eu pego Jogo um pouco de água pelo chão Venho trazendo com rodo Pra depois passar o pano E ainda tem um banheiro pra lavar E depois eu vou tirar aquele molho da cozinha, né? Deixar a cozinha toda nos trinque Só tem louça na pia Não vou lavar louça Vocês já sabem disso, né? Eu e louça A gente não sabe Prefiro lavar dez banheiros Do que lavar uma pia de louça Deixar a cozinha A cozinha da cozinha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto